Deputados gaúchos protocolaram um pedido na Justiça Federal do Rio Grande do Sul para barrar o novo leilão de arroz do governo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Lucas Redeker, que é um dos parlamentares que assinaram essa petição. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Gostaria de entender os motivos que fizeram com que vocês procurassem a Justiça Federal. Uma ótima noite. Boa noite, Evandro. Prazer imenso conversar contigo, todos os telespectadores. E, de fato, nós estamos novamente tentando barrar o leilão pelos mesmos motivos que fizemos anteriormente. Primeiro, nós, no Rio Grande do Sul, produzimos 70% do arroz brasileiro. Na última safra, se nós compararmos com a safra atual, nesta safra nós produziremos 3,6% a mais do que a safra anterior. Ou seja, nós temos capacidade de atender o mercado brasileiro. O governo federal, pra fazer política, ele faz, ele tem por objetivo com esse leilão, fazer o leilão conseguir importar arroz com o preço mais barato do mercado, que tem hoje no mercado, com o custo de produção mais barato do que o custo da produção gaúcha. Ou seja, o arroz que o governo vai vender nas gôndolas, caso ele faça a importação, será na faixa de 4 reais. O custo de produção do quilo do arroz, ele gera entre... Ele custa entre 4,5 e 5 reais. Ou seja, essa conta pro produtor gaúcho, ou pro brasileiro, não fecha. E o que nós estamos fazendo? Tentando barrar novamente esse leilão, porque nós temos condições de atender o mercado brasileiro e o produtor de arroz tem que escoar esse produto do mercado. Se nós fizermos o leilão e importarmos arroz, o que vai acontecer? O produtor de arroz, ele na próxima safra não vai plantar arroz porque o preço não pagou a conta da produção e vai mudar a cultura. Quando tu muda a cultura, tu faz com que aquele produto que não tem mais no mercado suficiente, ele acaba tendo a necessidade de aí sim necessidade real de se importar. E aí nós vamos pagar o preço internacional com o preço mais elevado em dólar, o que faz com que o preço acabe ficando mais caro para os próximos anos para o consumidor brasileiro. E outra coisa, se o governo quer de fato fazer com que o produto fique mais barato, ele incentive para que o produto fique mais barato. Primeiro, nós hoje somos dependentes de fertilizantes de vários países do mundo. Fertilizante que entra no nosso porto e nós pagamos em dólar. Nós temos um custo do Brasil elevadíssimo, que é o custo do combustível, o custo de energia elétrica e tudo isso influencia na produção do arroz. Ou seja, o governo, se ele quiser estimular e pegar todos esses valores que ele vai colocar para importar arroz desnecessário, ajuda o produtor brasileiro e gaúcho, principalmente agora, que o Rio Grande do Sul depende muito dessas cadeias, porque nós temos diversas cidades e regiões que dependem da economia do arroz. Deputado, recentemente eu conversei com o pessoal da Confederação Nacional da Agricultura, e eles também acionaram o Supremo Tribunal Federal diante dessa situação da proposta do governo de importar arroz. porque eles diziam ali, entre os argumentos da CNA, de que o Estado já havia acolhido 80% da sua produção e que isso garantiria, então, que os estoques pudessem ser repostos ou se mantivessem disponíveis para o país. Eu quero entender como é que vocês acompanham essa situação dos estoques atuais e também das próximas safras a partir desses estragos que o senhor acabou de mencionar. Há como a gente, por exemplo, de mencionar quantos produtores deixariam de produzir ou como ficaria a situação a partir da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como é que vocês estão acompanhando essa situação justamente para oferecer às autoridades os argumentos de que a proposta que eles têm hoje ela mais prejudica do que beneficia um Estado, que, como o senhor mesmo mencionou, precisa de todo o apoio possível agora. Está muito claro o seguinte, que com os 80% que nós colhemos até agora ele atende o mercado nacional por um motivo, porque o plantio foi em uma quantidade maior de hectares. Ainda estamos na fase de colher, ainda tem alguns lugares que pode ainda se colher arroz, que nós podemos chegar a mais ou menos 9 milhões de toneladas, o que vai dar, como eu falei, anteriormente 3,6% a mais. O arroz aqui no Rio Grande do Sul, ele é o arroz que utiliza a água para a plantação, ou seja, nós tivemos danos em várias regiões do Estado em relação ao solo, mas nós ainda estamos colhendo até a próxima safra, nós temos a possibilidade de continuar plantando com esses mesmos lugares. Ou seja, não tem nenhum direcionamento e nenhum alerta de que nós não poderemos plantar e não abastecer no futuro o mercado. A única maneira de prejudicar a produção de arroz no Brasil é nós termos uma enxurrada de arroz importado no mercado brasileiro, diminuindo o preço e aí o produtor mudar a cultura. E aí, em vez de plantar arroz, ele vai plantar soja, ele vai plantar outra coisa. E aí nós vamos ter esse problema. Para que você tenha uma ideia, Evandro, sempre no final das safras, de um ano para o outro, se tem o controle de quanto se sobra no final da safra de toneladas. No estoque 22-23, nós tivemos no estoque 1.787.000 toneladas no final da safra. A previsão para o final dessa safra, quando nós acabarmos, a safra 2024, entrando na safra 2025, nós vamos ter a previsão hoje, no mês de julho, é de 2.183.000 toneladas. Ou seja, nós vamos finalizar a safra com o produto com arroz do mercado sobrando 2.183.000 toneladas. Ou seja, é claro que não precisa se importar arroz. Agora, muitos dizem, não, mas o preço do arroz está caro. De fato, está, porque o custo de produção é elevado. Agora, se nós trabalharmos o IPCA do mês de maio, que foi agora divulgado pelo IBGE, o arroz nos últimos 12 meses, ele aumentou 1,47%. Se nós trabalharmos a batata, ela aumentou 20,61%. Nós olharmos a cenoura, ela aumentou 6%. Ou seja, nós não estamos vendo o governo, não, vamos importar batata, temos que ter uma solução, enfim. Nós temos um foco específico em cima do arroz. E muitas vezes não se tem um direcionamento. Por que tem esse foco específico no arroz? Eu entendo, na minha avaliação, que é muito mais um movimento político para dizer nós conseguimos diminuir o preço, para colocar no mercado um grão mais barato. E outra, que nós não podemos esquecer. Esse arroz vem da Indonésia, ele vem da Tailândia, vem da China. Mesmo que tenha especificação no edital de compra, que é arroz tipo 1, fino, alongado, enfim, nós temos um outro problema. Aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós temos os controles da Anvisa relacionados aos produtos que são utilizados nas lavouras, os defensivos agrícolas. Nós temos licenciamentos ambientais e nós temos o agravante maior, que é a geração de emprego e economia no Brasil. Nós não temos controle algum desses produtos sobre a questão sanitária. Quais são os agroquímicos que são utilizados esses produtos para entrar no Brasil? Então, por isso que nós entramos lá atrás, o deputado Marcel Van Raten, o deputado Felipe Camosap e eu, para impugnar o leilão, conseguimos, mas a Conab conseguiu reverter. E aí, o resultado do leilão foi pior ainda, que é importante precisar isso. Nós tivemos um leilão de empresas de capital social de 80, 100, 120 mil reais que venderam, supostamente, no leilão, 300, 400, 500 milhões de reais e empresas que não tinham nada a ver com o lado do negócio, empresas de máquina pesada, sorveteria, empresas que vendem queijo, enfim. Fora ainda o suposto beneficiamento de pessoas que tinham alguma relação interna no próprio Ministério. Então, nós entramos de novo agora na Associação Federal, que é o Estado do Rio Grande do Sul, para não deixar com que se faça novamente esse leilão, desde que o governo, né? Se o governo provar que, de fato, precisa de arroz no mercado, ok, nós não estamos contra a importação de grãos e commodities, até porque eu defendo o livre mercado. Agora, não que a gente force para trazer arroz de qualidade menor, prejudicando a economia gaúcha e, principalmente, no momento em que nós mais precisamos, no Rio Grande do Sul, de comercializar esse produto. Deputado, me parece que o Zé Maria Trindade, que é o nosso comentarista, vai perguntar ao senhor também. Vamos colocar o Zé aí na tela, então. Vai lá, Zé. Certo. Deputado, muito boa noite. Deputado, o senhor disse muito bem se, durante essas chuvas, houvesse uma superprodução de arroz do Brasil e inundasse o Brasil de arroz, o arroz ficaria mais barato e o governo não atenderia os arrozeiros comprando o produto para artificializar, ou seja, melhorar os preços. Seria o momento dos arrozeiros ganharem um pouco de dinheiro, mesmo se aumentasse o preço do arroz. O senhor traduz muito bem aí a diferença do leilão e das compras. Aqui no Mercosul é possível comprar o arroz sem até a TEC, aquela taxa extra de importação. Qual é a diferença entre fazer o leilão e usar a TEC, reduzir a TEC e permitir a importação por empresas privadas? O que melhoraria? É que existe, em toda a produção de cológio no Brasil, nós temos um pouco de importação, justamente até na própria previsão da Conave, tem, se não me engano, mil e poucas toneladas nesta compra que já vem sendo feita de forma tradicional. O grande problema do leilão do arroz é o seguinte. Primeiro, o governo estipula na base de R$ 5,00. Nós tivemos oferta de R$ 4,99. Cada lance, cada lote, um lance único por empresa, não tivemos nenhuma disputa desses lotes, isso é importante nós deixarmos bem claro. Também entramos no CAD com pedido de formação de cartel, que seja investigado em virtude disso e dentro do leilão nós temos um preço que é muito inferior ao preço do mercado e ele é muito inferior do que o custo de produção. E quando tu faz a compra, o governo faz uma compra direta, tu regula o preço para o mercado interno, então tu não tens uma certa artificialização dos preços. O governo federal, o que ele quer é controlar o preço e quem controla o preço geralmente de forma artificial são governos de esquerda, principalmente ditaduras e a gente acaba sempre vendo lá na frente o resultado que isso acaba tendo em outros países, como é o caso da Venezuela, com o preço tabelado, como é o caso de Cuba e outros países. Então a grande preocupação que nós temos aqui é com que esse leilão, que vai ter uma abrangência muito maior que a necessidade do mercado, que é muito diferente de uma compra controlada como o governo muitas vezes faz, com um valor menor, com um valor igual de mercado, que nós não temos a prejudicar os nossos produtores rurais. Então esse eu acho que é o ponto mais importante quando a gente trata do leilão, que ele não aconteça justamente porque nós não temos abastecimento algum no mercado e temos uma coisa interessante, por exemplo, o custo de produção hoje de uma saca de 50 quilos de arroz é R$95. O produtor rural hoje está vendendo essa saca em média de R$115, ou seja, uma margem muito pequena. Essa saca de 50 quilos é vendida com casca. A partir do momento que é beneficiado esse arroz, ele sobra mais ou menos 30 quilos de arroz limpo. E aí tu passa isso para a serialista que vai vender para o varejo e vai chegar lá na ponta. Ou seja, é todo um processo de custo, tem o caminhão, tem o transporte, e infelizmente o custo é elevado. Como eu falei, é o custo Brasil. E se o governo quiser ajudar o produtor, quiser baixar o preço, ele diminua o custo Brasil, ele incentive o produtor de arroz brasileiro, mas não prejudique no momento em que ele mais precisa. Deputado, muito obrigado por conversar conosco. E aqui o senhor tem um espaço aberto para nos atualizar sobre a situação dessa ação que vocês protocolaram na Justiça Federal. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Evandro, Zé Maria, e um abraço a todos pela exposição. Até.